Olá, eu sou a Vanesca da Euca Plantas e eu já venho falar de uma suculenta muito fofa, que é a aloe juvena. Ela é da família das aloáceas, ela também é chamada de aloe dente de tigre ou babosa espinhenta, é do quênia e chega até 30 centímetros. Ela tem boa fertilidade em vasos com boa drenagem e ela tem esses pontinhos brancos. Ela é semelhante, muito assim, vagamente semelhante à aloe saponária por conta dessas manchinhas. Ela tem as flores avermelhadas que são difíceis, demoram para nascer e quando a gente faz a muda, olha aqui, a muda é a partir de brotos da planta mãe, olha aqui que coisa mais fofa. Ela ainda não está grande e já tem o brotinho. Como a gente faz para fazer a muda? A gente simplesmente retira o brotinho e planta no substrato. Então não tem mistério. Para a gente entender como funciona, eu vou mostrar para vocês aqui como é que se formam, olha aqui, tem a planta mãe e a partir da raiz da mãe vai nascendo os filhos que eu posso destacar e cada um da origem é um novo, uma nova planta. Ela tem essas bordas, também são chamadas de alói dente de tigre, porque ela tem essas bordinhas espinhentas que se assemelham a uma boca aberta. Ela gosta de sol pleno, mas quando ela fica assim num sol muito forte do meio dia, ela pode ficar avermelhada e ela pode sofrer um pouquinho. Se as folhas estão marronzinhas e queimadas, a gente retira. Essa planta pode ser confundida com a alói escoa rosa. E a alói escoa rosa, as folhas são bem semelhantes, mas elas são voltadas para baixo e a alói juvena são voltadas para cima. Essa planta é muito versátil, ela nos dá muitas mudinhas, de uma muda vem nascendo várias e ela é muito bonita e de fácil eu cultivo. O substrato melhor para ela é um substrato bem soltinho, um substrato que não acumule água, um substrato bastante poroso, porque ela é uma suculenta, com uma camada de drenagem embaixo. Eu gostei muito de conhecer sobre ela, ela é bastante ornamental e os espinhos não doem, os espinhos são moles, então ela parece muito brava, mas ela não é. Ela é uma linda suculenta. E você conhecia a alói juvena, já sabia como cultivar, fica à vontade para compartilhar esse vídeo, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.